Só para te mostrar aqui o sistema meu como é que funciona A água fria, ela vem daqui ó, dessa mangueira, lá da caixa, caixa de água quente A água fria vem aqui, passa por essa bomba e distribui aqui ó, na serpentina Esquentou, ela sai lá na ponta, essa caixa aqui não tem nada a ver não tá Ela sai lá na ponta quente e volta lá para a caixa, no meio da caixa No meio da caixa e aqui a água fria embaixo da caixa Então, eu coloquei um sisteminha ali ó, com um termostato Que quando chega na temperatura, que a gente programa lá Chega na temperatura, ele liga essa bomba, para poder injetar água fria Injetou água fria, na hora que chega na temperatura mínima né, que eu não quero mais Aí ela para, parou, ela esquenta, a água fica parada aqui Ela esquenta, 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 chegou na temperatura que eu programei, tipo 37 graus Ela liga a bomba, aí ou seja, ela vai jogar essa água que esquentou para dentro da caixa lá Aí para de novo, esquentou, chegou na temperatura, liga a bomba Ele injeta a água fria de novo e joga a água quente para lá Esfriou ali, para a bomba, esquenta de novo e aí fica esse ciclo até a água chegar aí aos 40 graus No seu caso, como você vai para uma piscina, aí a gente tem que bolar um jeito Porque esse sistema aqui, a caixa d'água fica no nível mais alto do que a serpentina No seu caso, como vai ser na piscina, a piscina vai ficar na realidade mais baixa né Então tem que bolar um jeito de colocar uma válvula de retenção Para somente subir a água fria Com o mesmo sistema né, de termostato Vai subir a água fria pela bomba Quando a bomba ligar Ligou a bomba Aí encheu aqui Esquentou a água A bomba liga de novo e desce com a água quente lá para a piscina Ao mesmo tempo que ela desce a água quente, ela sobe a água fria Só que aí quando está parado, precisa ter algum sistema Que eu acho que é uma válvula de retenção Para evitar a água voltar para a piscina Porque a água tem que ficar parada Até esquentar e ligar a bomba e jogar a água quente para lá para a piscina Não sei se eu me fiz entender Vamos ver se dá para você entender aqui Aqui está a serpentina E aqui na saída da água quente Tem um sensor A gente vai chamar de sensor número 1 do termostato E aqui na piscina existe também É tipo uma sonda para medir a temperatura É o sensor que a gente vai chamar de sensor 2 do termostato Que fica na piscina Para monitorar a temperatura da piscina Então como é que é Quando essa temperatura aqui Da serpentina Tiver 5 graus 5 graus Aqui você pode programar Eu estou citando 5 como exemplo O termostato é um aparelho que você Depois eu vou mostrar para você Programa Você programa ele dessa forma Por exemplo 5 graus Chegou Essa temperatura aqui Por exemplo Ela chegou a 37 graus E a piscina está com 32 Ou vamos supor Piscina com 22 Esse aqui chegou a 27 Na hora que chegou a 27 Ele vai ligar a bomba Esse termostato aqui Vai ligar a bomba Por quê? Porque chegou a 5 graus Acima da piscina Então ele ligou a bomba O que vai acontecer? Ele vai puxar a água Fria Abaixo Bem embaixo da piscina Ele pega a água fria E injeta ela aqui Embaixo Da serpentina Na parte de baixo Injetou aqui Automaticamente Vai sair daqui Aquela Água com 27 graus Que é essa que está aqui dentro Da serpentina já quente Essa água de 27 graus Vem para cá Para a piscina A água de 27 graus Vem para cá Para a piscina E ela fica aqui Por cima Porque a água quente Vai sempre ficar em cima E a água fria embaixo Jogou água aqui Aqui vai começar a esfriar Aí chegou por exemplo A 1 grau Só acima desse sensor aqui O sensor 1 Ficou só 1 grau Acima O que vai acontecer? Vai parar a bomba Parou a bomba Aí esquenta a água Parou porque a água Fica aqui debaixo de sol Está com a água parada Esquentou 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 Bom Aí depende de data Temperatura que vai estar a piscina Por exemplo Ela pode ter subido 1 grau Então ficou 23 Então quando chegar aqui É 28 Ele vai ligar a bomba Jogar 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 A água para cá Jogou para cá Subiu mais 1 grau Aí ele vai ligar Somente quando tiver 29 E aí vai Sucessivamente Enquanto tiver sol Esse sistema vai funcionar Dessa forma Entendeu? E eu só tenho que estudar Como é que faz Para a água ficar parada Quando a bomba parar Porque Me parece que quando é A serpentina Ficar acima Do local de armazenamento Da água Essa água pode descer Aí me parece que existe Um sistema que você coloca Ou aqui Ou aqui Que evita da água circular Quando a bomba estiver parada Chama válvula de retenção Depois eu vou estudar direitinho Como é que é Mas basicamente é isso Esquentou a água Liga a bomba Tira a água quente Joga para a piscina Tira a água fria da piscina Joga para a serpentina Parou Esquentou Esquentou de novo Acima de tantos graus Que você quer Ele vai sempre Aumentando a temperatura Né? Dava 22 Passou para 23 Aí para 24 25 30 Chegou a 35 Chegou a 35 Aí Só vai aumentando Né? Porque você programa Um termostato Para sempre ligar a bomba Quando estiver acima De 5 graus De diferença Entre um e outro Beleza? Se tiver dúvida E você fala Tira a água fria da piscina Tira a água fria da piscina